Eu queria convidar você para fazer comigo o curso Open Crown, a abertura do chacra da coroa. É um trabalho que procura expandir a sua mente, liberando o seu espírito das limitações do físico. Você já viu os faraós que tem aquela serpente sobre a cabeça? Representam que eles conseguiram abrir o seu chacra da coroa e por ali se expressar e por ali atingir e dirigir. É evidente que de maneira prática ele traz para nós uma ampliação das nossas capacidades mentais, amplia a nossa condição de percepção do mundo, nos afasta um pouco das diversidades da vida, permitindo que nós conseguimos encontrar os melhores caminhos para nos desenvolver, para trabalhar. Num momento difícil que nós vivemos, este curso ajudará você a lapidar as suas aberturas mentais, e adentrar na área espiritual de uma forma mais sutil, mais branda, mais evoluída. Convido você no próximo dia 25 de maio, às 20 horas, na nossa sala do Zoom, a participar conosco deste evento. Nos encontramos lá. Música Música Música